E com a chegada do fim de ano e o aumento da movimentação nas rodovias do Nordeste Mineiro, a Polícia Militar Rodoviária entrou em alerta na região. Algumas recomendações são passadas aos condutores para que acidentes sejam evitados nesse período, né? Que é o período de festa, que a turma pega a estrada para ir confraternizar com os parentes. É bom ter atenção, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Na semana que intercede as viagens para o final de ano em férias escolares, o Comando da Polícia Militar Rodoviária faz recomendações aos condutores. Planejar os deslocamentos e preparar os veículos significa sucesso de ida e volta. Que as pessoas verifiquem as condições do veículo, verifiquem as condições documentais do veículo e as condições pessoais. Às vezes a pessoa evitar de viajar cansado, fazer um planejamento até qual cidade vai fazer ali uma parada para recomposição orgânica. Então é muito importante que as pessoas façam esse planejamento, viajem com tranquilidade. Em caso de chuva na região, a polícia cobra mais cuidados ainda dos condutores para não se envolverem em acidentes. O asfalto novo, sub-chuva, pode provocar perdas de controle de direção. E espera que agora, no final de dezembro, até porque está bastante necessidade de chuva aí, a gente acredita que vai ser um período com chuva. Então a chuva, todos esses fatores que a gente colocou aqui, com chuva, outra recomendação é que as pessoas com pista molhada reduzam bastante aí a velocidade do veículo. A Polícia Militar Rodoviária fiscaliza mais de 2 mil quilômetros de estradas em 60 municípios do Vale do Jequitinhon e Mucuri. A MGC 418 vai merecer atenção especial em dezembro. Há cinco meses ela está em reforma. A MGC 418 tem 177 quilômetros entre Teóflotone e a divisa de Minas com a Bahia. As obras estão divididas em duas etapas. A primeira de Teóflotone até o quilômetro 87, que fica 17 quilômetros depois de Carlos Chagas, para quem viaja sentido a Bahia. E a segunda etapa é justamente do quilômetro 87 até a divisa com a Bahia. A Polícia Militar Rodoviária faz uma recomendação aos usuários que evitem as viagens à noite, principalmente por conta da falta de sinalização na pista. É um trecho que está passando por reformas, está buscando melhorar essa rodovia, mas é um trecho que essa parte que está reformada, ela está sem sinalização e está sem as faixas. Isso complica muito, tanto para o usuário que já conhece esse trecho e piora mais ainda para aquele que não conhece. Então a nossa principal recomendação aqui para a 418 é que ao fazer esse trecho, faça o planejamento para transcorrer esse trecho de dia. Nas próximas semanas a polícia vai contar com o apoio do DR, caso haja algum imprevisto nas rodovias da região. Nós estaremos aí durante todo o período aí na pista, orientando, fiscalizando e também tomando aquelas medidas para aqueles que estão, colocam em risco aí o usuário da via. Nossa intenção aí é que as pessoas viajem com tranquilidade e retornem da mesma forma, também com tranquilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.